Olá telespectadores, bem-vindos novamente ao programa CPLP na ZMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas na comunidade dos países da língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. Os líderes dos três partidos do governo timorense estiveram juntos pela primeira vez na campanha para as eleições presidenciais. Alcatiri, secretário-geral da Fretilin, Tauru Matanruac, presidente do PLP e José Naimori, conselheiro máximo do Cunto, juntaram-se para dar o seu apoio ao Luoló. No campo de futebol de Cleno, o comício de arranque da campanha da segunda volta foi uma mistura de símbolos políticos. Havia bandeiras dos três partidos e ainda da nova formação, os verdes, que têm estado com o Luoló desde a primeira volta. Na primeira volta, o atual presidente registrou em Hermera um dos seus piores resultados, com apenas 15% dos votos contra quase 60% de José Ramos Horta. Na primeira volta, o PLP deu liberdade de voto aos seus militantes. Zao Cunto tinha a sua própria candidata, Armanda Berta dos Santos, a terceira mais votada. Dez antes do arranque deste novo período de campanha, os líderes dos três partidos acordaram vários compromissos. O apoio à recandidatura de Luoló na segunda volta e à manutenção da aliança para as legislativas previstas para 2023. Luoló foi o primeiro a falar, resumindo aspectos essenciais da Constituição e das competências do presidente. Pediu também a mobilização máxima dos partidos que o apoiam. Estamos na reta final da competição para decidir quem vai para o Palácio de Aitara Clara. Eu estou pronto porque eu nunca me rendo. A esperança não morre nunca, afirmou. Referiu, por fim, estar orgulhoso de ter ao seu lado o companheiro de 24 anos de luta, Tauro Ben, como o líder do conto. Referiu, por fim, estar orgulhoso de ter ao seu lado o companheiro de 24 anos de luta, Tauro Ben, como o líder do conto. O primeiro-ministro Tauro Matanruac pede a participação máxima dos eleitores na segunda volta. O primeiro-ministro timorense pediu a participação máxima dos eleitores na segunda volta das eleições presidenciais. Marcadas para 19 de abril, vai ser disputada por José Ramos Horta e Francisco Guterres Luoló. Tauro saudou o respeito mútuo e tolerância mostrada pelas 16 candidaturas que se apresentaram à primeira volta. O primeiro-ministro timorense elogiou também o apoio ativo e participativo da população. O chefe do governo congratulou-se ainda pelos resultados alcançados que considerou demonstrarem a maturidade política alcançada pelo país. A campanha da segunda volta começou no sábado e as eleições estão marcadas para 19 de abril. Recorde-se que Ramos Horta venceu a primeira volta com cerca de 304 mil votos, à frente de Luolo com cerca de 145 mil votos. A taxa de participação nas eleições foi de 77,26% com 664.101 eleitores. Registaram-se 3.743 votos brancos e 8.386 votos nulos. Chuvas torrenciais fazem pelo menos 8 mortos e 13 desaparecidos no Rio de Janeiro. Pelo menos 8 pessoas morreram, a maioria eram crianças e 13 estão desaparecidas devido às chuvas torrenciais e deslizamentos de terra que causaram inundações no Rio de Janeiro. O mau tempo atingiu uma grande faixa da costa atlântica do estado do Rio de Janeiro, no sudeste do Brasil. A zona mais fustigada foi o município de Paraty, onde uma mãe e cinco filhos morreram no deslizamento de terra. As fortes chuvas em todo o estado do Rio de Janeiro começaram na noite de quinta-feira e continuaram com bairros inteiros inundados. O presidente do Brasil exonerou um general para serviço na sua campanha à reeleição. O presidente do Brasil, Zair Bolsonaro, exonerou do comando do Ministério da Defesa, o general Walter Neto. Era atualmente o mais cotado para ser vice-presidente na sua provável candidatura à reeleição. A movimentação consta numa edição extra do Diário Oficial da União. Bolsonaro aproveitou na ocasião para nomear o ex-ministro para o cargo de assessor especial do gabinete pessoal do presidente da República. Bolsonaro indicou o general como novo ministro da Defesa, o general Paulo Nogueira, que orientava o exército. O governante brasileiro informou também que o general Marco Antônio passará a ser o comandante principal do exército. Braga Neto foi exonerado pelo fato de a legislação eleitoral determinar a saída dos ministros que vão disputar as eleições seis meses antes do pleito. Em Portugal, o arranque da 15ª Legislatura conta com oito deputados com menos de 30 anos. Mostram-se motivados e a tremer com a grande responsabilidade que lhes foi conferida. Porém, prometeram lutar por melhores condições na habitação e no mercado laboral. Entre deputados estreantes ou mais experientes, da esquerda à direita do hemiciclo, nos corredores da Assembleia da República partilham-se sentimentos de grande entusiasmo e sentido de responsabilidade no primeiro dia da 15ª Legislatura. Um misto de excitação, de responsabilidade, para mim é tudo completamente novo, portanto com muita vontade de aprender e de lutar pelos direitos dos portugueses e, portanto, dar o contributo que se espera de um deputado. Há sempre o entusiasmo do início de novas funções, no meu caso é o primeiro dia como deputado e, de facto, é uma legislatura bastante exigente, dada a maioria absoluta do Partido Socialista, mas acho que o entusiasmo de todos neste Parlamento é bastante grande para podermos contribuir para um país melhor. O sentimento é sempre o mesmo, é a vontade de fazer o melhor trabalho possível e entusiasmo para fazer esse trabalho. Sinto-me bastante preparado, tenho obviamente em conta que nem todos os jovens têm, vou lhe chamar o privilégio, porque é assim que eu sinto ter trabalhado cá e não tenho esse conhecimento técnico, há muita gente que vai entrar e que nem conhece o processo legislativo e que vai ter de o aprender, obviamente não vão aprender tudo em 15 dias, mas daqui a uns meses já terão bastante conhecimento e serão obviamente integrados pelas pessoas que já trabalharam cá e também contamos com os serviços da Assembleia para isso, aproveito para dizer que foram excepcionais estes anos, por isso imagino que continuem a ser e que integraram muito bem as pessoas novas. Num universo de 230 deputados, apenas 8 têm em menos de 30 anos, correspondendo a um total de 3,5%, mas têm em comum as causas da sua geração. Eu penso que quem está nesta casa da democracia como jovem deve ter como principal ambição tirar o país da sapatória, garantir que Portugal converge com os países mais desenvolvidos da União Europeia e que isto tem uma tradução concreta depois nas questões da educação, do ensino superior, do acesso à habitação, a entrada no mercado de trabalho, o combate aos estágios não remunerados, a garantia de que os jovens conseguem ganhar mais do que aquilo que oferem hoje no mercado de trabalho e que conseguem constituir família se for esse o seu desejo e progredir na sua vida. Eu penso que estas são as principais causas. E de facto a minha geração tem vivido desafios intensos, quer ao nível do ensino, como a estabelecermos enquanto cidadãos independentes, independentizados. Neste momento temos imensa dificuldade a ter condições laborais que não sejam precárias, a conseguirmos ter créditos à habitação. Os arrendamentos que temos são extremamente sufocantes para a realidade salarial de Portugal e portanto estas bandeiras têm que ser defendidas e obviamente eu vivo estes desafios no meu dia-a-dia e portanto não posso ignorá-los nesta hora. Evidentemente que estas são questões que afetam mais os jovens do que outras faixas etárias e acho que é também por isso que é importante que haja deputados jovens e que estejam em contato com essa franja de população também no sentido de responder a estes problemas. Num contexto em que o PS tem maioria absoluta, os deputados frisaram a importância do escrutínio às decisões do governo, respeitando sempre o debate de ideias e honrando dessa forma a democracia que se propuseram a defender enquanto representantes dos cidadãos portugueses. O secretário de Estado dos Assuntos Fiscais de Portugal, António Mendes, estima que o processamento dos reembolsos do IRS se inicie na primeira quinzena de abril. Os contribuintes abranzidos pelo IRS automático devem estar entre os primeiros contemplados. Nós começaremos a fazer processamento de reembolsos durante a primeira quinzena de abril. Não há nenhum motivo este ano para não regressarmos àquilo que eram os prazos pré-pandemia, que são prazos que andam à volta dos cerca de 17 dias em média, sendo que o IRS automático é mais rápido. Aquilo que eu gostaria de voltar a sublinhar é aquilo que tenho feito todos os anos. Não é necessário fazer uma corrida nos primeiros dias à entrega do IRS. As primeiras declarações a serem tratadas são tratadas alguns dias depois do início das entregas do IRS e, naturalmente, o IRS automático é mais rápido de ser tratado, porque, naturalmente, são situações cujo cálculo já está feito, a priori, pela Autoridade Tributária e, por isso, é apenas a liquidação final que se está a fazer. Todas as outras que são feitas pelo IRS manual são também tratadas com rapidez, embora, naturalmente, são sempre situações que exigem um pouco mais de complexidade e, por isso, um pouco mais de tempo. Portanto, com toda a tranquilidade, os portugueses têm-se habituado a que a administração fiscal é rápida a fazer o processamento dos reembolsos. E, por isso, a expectativa é que possam ter três meses para entregar as declarações de IRS e que possam fazê-lo ao longo do tempo, sem pressa. Em Moxambique, há momentos em que o jogo entre o Desportivo de Pemba e o Vasco da Gama mais parece precisar de um sinaleiro que de um árbitro. Há momentos em que o jogo de treino entre o Desportivo de Pemba e o Vasco da Gama mais parece precisar de um sinaleiro que de um árbitro. Carros e motas atravessam o campo pelado da Langa, em Cabo Delgado, e às vezes até passam pelas balizas perante a indiferença dos guardiões e sob o olhar habituado do público. Grande parte da plateia é composta por deslocados da guerra no norte da província moçambicana. A equipa de Vasco da Gama, por exemplo, tem quatro deslocados, fazendo do futebol uma terapia. Não há conflito. O futebol é um desporto que une as pessoas. É um desporto que une as pessoas, cria laços de familiaridade. É um bom remédio para o conflito. É um bom remédio. Eles se sentem em paz, jogando futebol, acarinhados. Dá para esquecer um pouco aquilo que passaram nas suas terras. Acredito que sim. A atividade esportiva é uma ferramenta muito útil quando quer distrair a mentalidade de alguém. Além de diversão, abre a mente e acaba esquecendo por algumas coisas que passaram. Então acredito que é uma atividade que é certa. Mas as conversas hoje nada têm a ver com o conflito, mas sim com as equipas que esta sexta-feira serão sorteadas para os grupos do Mundial de Futebol deste ano no Catar. Sou um adepto nato da Associação da Argentina, do Lionel Messi. Para mim seria um sonho ver o melhor jogador do mundo, de todos os tempos, a ganhar este troféu. Portugal pode vir a ser uma equipa zebra como no Euro passado. Pode vir a ser zebra do Mundial. Se passar. Então acredito que Portugal é uma zebra interessante. Mas as favoritas são a Argentina, Brasil, Alemanha e França. Por que é que se usa essa expressão zebra? Zebra é uma equipa que não é favorita, mas se pode surpreender. A província de Cabo Delgado é rica em gás natural, mas aterrorizada desde 2017 por rebeldes armados, sendo alguns ataques reclamados pelo grupo extremista Estado Islâmico. Há 784 mil deslocados internos devido ao conflito, de acordo com a OIM, e cerca de 4 mil mortes, segundo o projeto de registro de conflitos à CLEB. Cinco crianças e jovens chegaram a Portugal, na Ucrânia, há menos de três semanas. Encontraram em Anadi a tranquilidade necessária para regressarem à escola. Voltam a jogar futebol e respiram um pouco da normalidade que perderam na sequência da guerra. Eu gosto de tudo aqui e quero ficar aqui para sempre, até o final dos meus dias. É com a ajuda da tia que Sava professa o seu amor por Portugal. Com 11 anos, é uma das cinco crianças e jovens que chegaram à Anadi há menos de três semanas. Sava até escreveu uma mensagem com a ajuda da professora de português aos outros alunos do agrupamento escolar. Em Portugal eu posso ter uma vida boa, as pessoas não são, mas vir para Portugal foi uma boa escurra. Obrigada por me receber, estava bem. Olena veio de Odessa com a irmã Júlia, de 4 anos, e o irmão Danilo, de 13. A mãe é comandante da polícia em Odessa e o pai bombeiro sapador, por isso ambos tiveram de permanecer na Ucrânia. Olena conta que continua a ter aulas com os mesmos colegas. Os professores ucranianos, até em caves e abrigos, continuam a trabalhar no ensino à distância. Está preocupada com os pais e em terminar o ano. Já Danilo conta que quer fazer carreira no futebol em Portugal. Já integra uma equipa em Anadia. De Odessa veio com pouca bagagem, mas carregou um saco com 5 kg de medalhas que ganhou nos últimos 8 anos a praticar a modalidade. Não se importaria de jogar pelo Benfica. Na recepção aos alunos foi explicado aos pais todos os processos de integração das crianças, mas mais do que a vertente académica. Esta primeira fase é especialmente de ajuda humanitária. A preocupação, como eu disse há pouco, é o acolhimento, ou seja, é a integração e, no fundo, incluí-los um bocadinho e fazer a socialização que eles necessitam. Não é tanto a vertente académica que nos preocupa, embora eles estejam entregados às turmas para quê? Para eles se sentirem mais acolhidos e para estarem mais integrados. Neste momento nós colocámos cada um desses alunos em turmas que já têm outros alunos de nacionalidade, que já caixam há algum tempo, e que lhes permite fazer uma integração melhor. Propiciámos todos os cadernos de atividades, todos os livros, já têm todos os manuais, todos os cadernos de atividades, inclusivamente nós, no abrigo do programa Escola Digital, todos eles vão ter computadores e, portanto, vamos fazer um trabalho de inserção. Mas há também aspectos práticos a resolver para uma plena integração. A primeira preocupação é que, efetivamente, eles possam dirigir ao CEF e conseguirem, efetivamente, os documentos que são necessários. Claro que até aqui o nosso governo disponibilizou e criou quase uma linha verde para que eles pudessem aceder aos serviços. Claro que, à medida que vão chegando o maior número de ucranianos, obviamente que torna-se mais difícil a parte do CEF dar esse apoio. Nessa medida, nós estamos, efetivamente, a preparar os nossos serviços para que eles possam também ajudar com uma resposta de proximidade e podendo, enfim, abrir o computador e, através do computador, obviamente, lhes ajudar no acesso às entidades e, portanto, para que eles possam comunicar-se, possam inscrever, efetivamente. A Rússia lançou a 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia num ataque que foi condenado pela Generalidade da Comunidade Internacional. Portugal já concedeu mais de 18 mil pedidos de proteção temporária a cidadãos ucranianos. O líder da banda ucraniana, Antitila, Taras, saudou o esforço do mundo do espetáculo em alertar para a invasão russa da Ucrânia e considerou Putin um terrorista internacional. Há um mês, a vida de Taras Topolia era dar concertos e esgotar estádios com os seus companheiros, com os quais forma uma das bandas mais conhecidas na Ucrânia, o Zanchichila. Hoje, são soldados em Kiev e querem usar o seu estatuto para levar a voz da Ucrânia ao mundo. Decidimos de fazer parte das forças militares da Ucrânia, as forças de defesa, antes da guerra. Foi, talvez, um mês antes que a guerra começou. Eu dei o nosso carro à minha esposa, com os meus filhos, e tomo o meu bicicleta e, através do bicicleta, através de toda a cidade, de um ponto para outro ponto, veio ao ponto, ao ponto de defesa de defesa, a força de defesa, e começou a servir a Ucrânia. Dois deles têm treino numa academia de polícia e o guitarrista fez parte das forças armadas ucranianas, mas, quando a guerra começou, tudo o que sabiam pareceu esfumar-se no meio do caos. Eu não quero dizer que isso é panico, mas foi um pouco nervoso para todos, porque ninguém esperava que os russos atacassem nosso país tão grande, tão grande guerra, que vai ser uma guerra completa, com asfixões, com muitos trupe, com milhares, cem milhares de trupe e outros. Ninguém lhe dá os russos vencedores, ninguém, todos os cidadãos, milhares de trupe, vão lutar até o final. Nós sentimos aqui que o azul e o azul se tornou uma tendência, então, como se fosse o Ucrânia, isso se tornou uma tendência, é o mesmo tipo como os jovens, Ucrânia, os jovens, os jovens, os jovens. Putin é totalmente um louco. Eu posso dizer mais que Putin é um terrorista internacional. E a Rússia, em esta forma, como ela existe agora, é um estado terrorista. Então, o que ele está falando, se o nosso presidente, como de uma família jovem? Nos últimos dias, os anti-Chila voltaram a ter a atenção mundial depois de terem feito um apelo para atuarem à distância num concerto de solidariedade com a Ucrânia em Birmingham, Inglaterra, a 29 de março, organizado por Ed Sheeran. A banda, que filmou um dos seus videoclipes em Portugal, agradeceu o apoio do país e sobre o futuro, tem uma certeza. Eu não acho que nós esperamos, eu sei, eu sei que nós vamos para Portugal e nadar no oceano. Foram as informações dadas nesta edição. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto